O que foi a prova da Pedrinho Que hoje tem campeonato, vem, lança comigo Vão ver que o disco eu acho, sei que Não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não Entra no toque aí, nem de segunda sexta A prova da Pedrinho Que hoje tem campeonato, vem, lança comigo Vão ver que o disco eu acho, sei que Não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não Nem de chocolate, nem de segunda sexta Eu não sei mais, pra onde ir, de aqui, a noite foi Eu não sei mais, pra onde ir, de aqui, a noite foi Quem tá no toque é ele, DJ Nescau A noite foi a prova da Pedrinho Que hoje tem campeonato, vem, lança comigo Vão ver que o disco eu acho, sei que Não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não Entra no toque aí, nem de segunda sexta A prova da Pedrinho Que hoje tem campeonato, vem, lança comigo Vão ver que o disco eu acho, sei que Não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não Nem de chocolate, nem de segunda sexta Eu não sei mais, pra onde ir, de aqui, a noite foi Quem tá no toque é ele, DJ Nescau O disco eu acho, sei que Não dá pra ver, mas cê vai ver, mas cê vai ver, mas cê vai ver, mas cê vai ver que hoje não